Alô, alô, tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Eu sigo de quarentena e sigo com essa série de conversas remotas que eu tenho feito com pessoas que eu acho que devem ser escutadas nessa pandemia. E a minha convidada de hoje, que dispensa apresentações, eu acho que deve ser escutada sempre, que é a minha querida amiga cartunista Laerte Coutinho. E já vou adiantando, essa é uma conversa, não é uma entrevista. Então a gente não tem muita pauta não. Falamos sobre muitas coisas. O que ela está achando de tudo isso? E o que mais ela está achando de tudo isso? O que ela tem feito com os dias? Sobre terapia, sobre ansiedade, sobre desenho, sobre fazer humor nessas condições complicadíssimas e sobre um governo que transcende a caricatura e sobre o espaço que ela precisa achar para não se contaminar pelo pensamento e pelas ansiedades dessa fase para ter um espaço de respiro artístico. E no final tem uma surpresinha que eu não vou dar spoiler, mas eu acho que vale a pena esperar. Então é isso. Espero que vocês gostem de ouvir a Laerte como eu gosto de ouvir, ler, ver e saber o que ela anda tramando na sua genial cabecinha. E aí, Laerte? E aí, Laerte? Você me conta, o que você está achando? Está acompanhando a demissão do ex-ministro, do nosso ministro Mandetta? Pois é, eu meio que isso estava sendo cantado já há dias, né? Eu estava já aguardando, assim. Acho que estava todo mundo já aguardando. Mas eu não sei, houve um momento assim, um dia a dia, um hora agado. Agora, você não está acompanhando? O Bolsonaro acabou de falar. Apareceu um e-mail do Intercept. Apareceu um e-mail do Intercept, eu falei, ah, pronto. Pode sua. Eu estava vendo o Bolsonaro falar agora. Ele parecia bem dopado, super estranho. Esquisito, né? Você acha que ele toma umas coisas assim? Deve tomar, né? Ah, está todo mundo usando? Imagina se ele não, né? Está todo mundo precisando de uma ajuda psiquiátrica? Imagina o Bolsonaro. Eu não sei. Eu espero que sim, porque imagina que não. Imagina estar naquela cabeça assim, calmante, estranho, né? Ele estava com cara de assustado. Eu tenho achado isso. Ele tem cara de medo faz bastante tempo, né? Eu não vi essa fala dele, ele já falou num substituto em quem vai entrar? Ah, entrou agora um oncologista de São Paulo, acho que chama... Aquele magro, com cara de vampiro, assim? É esse aí. Esse aí. Ele falou... Tem uma fala dele dizendo que se ele tiver que escolher entre velho e um jovem, um adolescente e um velho, derrubou velho. Ele derrubou velho porque não tem dinheiro, basicamente. É uma questão de orçamento. É. Pois é, é o mesmo pensamento dessa cambada aí. É triste, né? A gente caiu nisso. Parecia uma piada, parecia uma coisa folclórica, mas não era. Não era, não. Virou um pouco. E, Laerte, o que você tem feito para suportar a quarentena? O que você tem fora desenhar? Você sabe que um monte de gente, à luz dessa pergunta, falou assim, Ah, minha vida não mudou muito. Eu já não saía, eu ficava só direto aqui trabalhando, saía só para ir no supermercado e voltar, não estava transando mais. Não foram uma nem duas, algumas pessoas falaram isso. Nossa, a quarentena não mudou muito para mim. Para mim mudou bastante, não que eu tivesse uma intensa vida fora. Mudou, mas mudou. Principalmente é o sentimento de que sair de casa é um risco, é um perigo. Isso é um problema mesmo. Eu não contava com esse tipo de sentimento. Muitos outros sentimentos também, percepções. Eu tenho trabalhado, ficado em casa, tenho feito uma sequência de desenhos no box do chuveiro. Eu tenho acompanhado. Estão maravilhosos. Você quer ver o último? Quero, claro. Por favor. Ficou bonitinho, deixa eu ver. Que excelente. É canetinha que você faz? O que é isso? É, eu comprei um giz, que é um giz para a criança tomar banho e desenhar nos azulejos. Tá, é especial para o banho mesmo. Que ótimo. Mas esse não é o giz. O giz não funciona bem, não. Ele é muito leve, muito fraco. Ele falha para borro. Então, eu estou usando aquarela. Ah, gostoso. Aquarela com pouca água, né? Para ela ficar bem massa. E as suas experiências plásticas, você fazia coisas lindas, uns bichos. É, eu estava pintando o aquarela, mas eu travei, eu parei. Eu tenho umas fases, né? Eu começo a desenhar, eu paro. Agora eu estou tocando violão e piano, que eu toco muito mal. Mas é uma fase onde você já se apresenta com um profissionalismo espantoso. Você não era um curioso começando a pintar aquarela. Você também não era um curioso fazendo fotos. O que você está tocando agora? Estou tocando violão e um pouco de teclado também. Violão e teclado. Eu comprei um teclado e estou tocando aqui na minha quarentena. Tem sido mais uma coisa para relaxar do que para fazer mesmo. Mas aquarela eu não fazia, não. A foto eu já fotografava há mais tempo. Mas aquarela era uma coisa que eu entrei em umas, assim. Aí eu parei. Mas eu vou voltar. Eu estou adevendo pintar as coisas. Mas e você? O que você tem feito com o seu extra tempo livre? Agora, fora os seus cartoons? Eu tenho tentado construir uma história que eu... Assim como uma atividade de fundo, eu tenho tentado construir uma grande história que eu venho fazendo há mais ou menos uns 10 anos. Eu lembro. Você já me falou disso algumas vezes. É, pois é. Está virando... Está virando um problema. Mas por que você lança isso em fascículos? Porque aí, pelo menos, a gente vai vendo. Não, o problema não é o fascículo. O problema é resolver a estrutura dela. Eu tenho aqui... Eu preenchi quase 400 páginas de rabiscos de história. Ela está estruturada. Mas aí eu cheguei à conclusão que não era boa a saia. Não ficou bom. Não ficou bom. Por vários motivos que, sei lá. São coisas que eu tenho pensado. Aí eu estou tentando construir, sem jogar fora aquela, sem jogar aquelas ideias todas fora, construir uma outra proposta, uma outra história. Não sei se estão cumprida, mas... Então, vamos ter que esperar mais 10 anos. É isso que você está me falando? Vocês não precisam esperar. Vocês podem... Agora, de quarentena, é que eu espero mesmo. Porque eu já estou esperando isso e já tem muito tempo, Laerte. E, principalmente, eu não interrompi a minha produção de tiras, de histórias, para fazer essa história. Eu continuo fazendo. Então, é isso. Eu estou fazendo tiras. Eu estou fazendo o trabalho que vai para o quadrão. Eu estou fazendo alguns freelances. Eu tenho um livro da Maria Rita, Maria Rita Raquel, que eu estou ilustrando. Tem uns projetos, uns projetões também. Estou tentando ler o livro da Laura Carvalho, A Valsa Brasileira. Ah, que bom. Deixa eu perguntar. Mudou alguma coisa? Fico assistindo o boletim do fim do... Compartilha, né? Estou super feliz quando você compartilha. Estou animado. Muitas vezes eu compartilho sem ver. Diga. É difícil fazer piada com o que a gente está passando? Porque a coisa vai ficar um pouco mais sombria logo, né? Você acha especialmente delicado? Você pensa muito nisso ou não? O André Damer, outro dia, fez uma tira que era assim. Pensem nisso. O mundo que é ótimo para nós, sargistas, é péssimo para vocês. É uma ótima piada, mas não é exatamente o modo como um sargista trabalha. Claro. Quer dizer, o padrão de ridículo que esse governo tem produzido, por exemplo, muitas vezes mata qualquer piada. Porque vai além da coisa mais surrealista do mundo, né? O que foi outro dia? Mas isso não foi do governo. Foi de uma bolsonarista no supermercado comprando água tônica. Porque tinha quinino. E ela vai ser elegida, né? Ela é candidata. Ela é candidata. Você não sabe mais se a pessoa está tirando uma, se está fazendo uma coisa altamente irônica, ou se é para valer. Então, tem uma fronteira entre o que é piada e o que não é piada que foi para o beleléu. Uma das coisas que eu peguei dessas teorias a respeito do humor e tudo era isso. Quando você está no território da piada, é um território reconhecido por todo mundo. Quem está contando e quem está ouvindo. Todo mundo sabe que é uma piada. Então, existe um ganho ali que é representado pela economia que a pessoa faz em relação a outras emoções. Então, em vez dela ficar consternada porque uma desgraça aconteceu, ou em vez dela ficar incomodada porque uma coisa chocante aconteceu, ela goza, né? Ela ri, ela manifesta um prazer que é proporcional à economia de gasto emocional que ela teria feito. Isso o Freud elaborou lá nas coisas dele. Ah, estou vendo séries também. Tem uma série do Freud. Bom, aí, o que acontece num momento como esse, por exemplo, quando essa fronteira foi embora? Você não sabe mais se a pessoa está tirando uma ou não. Eu fico pensando se esse governo do Bolsonaro for, na verdade, uma grande pegadinha. Alguém falou isso já. Porque é uma coisa a se pensar também. Se for uma grande pegadinha, uma coisa fenomenal, transamazônica, uma pegadaça. Uma pegadinha mais cara da história, né? Uma pegadinha cósmica. Bom, mas não é. Então, tá. O que a gente faz? Ficar chamando a criatura daquilo que todo mundo percebe que ele é, é mais ou menos inócuo. Porque quem já concorda com aquilo, já concorda com aquilo. E não vai fazer muita diferença. Vai ser um pouco mais de munição que você vai fornecer para as discussões e debates. Obrigas. Quem não concorda com aquilo, os partidários, não concordam radicalmente também. Então, você passa a ser um comunista, viada, não sei o que. Passa a ser tudo de ruim. Então, não é um clima, não é um clima muito propício exatamente para a charge. E achar esse ponto onde a piada pode se realizar, para mim, é um grande, é um grande que fazer. Me interessa muito isso. Não é só na charge política, é também na tira. A gente está produzindo tiras, eu produzo tiras com mais ou menos uma semana de antecedência. Mas eu já estou fazendo tiras em clima de quarentena. As ideias são sintonizadas com um ambiente onde as pessoas estão submetidas a isso. Isso faz parte de um contexto que pega todo mundo. Então, não adianta você fazer uma tira polivalente demais, porque ela vai ser lida com o filtro de quem está vivendo a quarentena. Esse é um grande filtro que pega todo mundo, ninguém mais começa e-mail, o João Paulo Sarlou que falou isso. Ninguém mais começa e-mail falando e aí, tudo bem? Não dá, né? A pergunta é a pouco mais. A pergunta é assim, tudo bem com você? Você está se cuidando? Que coisa louca que está acontecendo. Que coisa absurda. E você está se cuidando direitinho? Eu estou. Estou. Estou me cuidando direitinho. Eu comprei umas máscaras. A vizinha fez umas máscaras de pano mesmo. Acabou também. Para comprar uma máscara descartável, industrial mesmo, é impossível. Está indo tudo direto para hospitais ou para outros lugares também. Diz que o Flávio Dino comprou uma partida de ventiladores da China. E você viu que ele teve que fazer uma trajetória enorme para conseguir chegar no Maranhão. Dava um documentário isso, né? Porque todo mundo meio tentou sequestrar esses respiradores. Incluindo o governo brasileiro. Incluindo o São Paulo. Ele teve que adriblar a alfândega em São Paulo. É uma maluquice. É meio um tráfico de respirador, né? Pelo mundo. Eu estou passando também um tempo com a minha gata. Ela acha que eu não faço mais que obrigação. Minha cachorra é a mesma coisa. A gente fica 24 horas. O que foi? Tudo bem com você? Acho que é isso. Estava combinado desde o início. E você está muito ansiosa? Você está com ansiedade? Você está dormindo bem? Como é a sua cabeça? Como é que está? Agora que eu estou falando com você... Porque conversar com as pessoas gera uma outra... Uma outra vibração, né? Conversando com você, a minha tentação é dizer não, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou não sei o quê. Não é tanto verdade. Eu, às vezes, acordo no meio da noite suando. Ah, é? Sem pesadelo. E isso não aconteceu? É, vem uma coisa assim. Jesus. Vem uma coisa mesmo. Vem uma coisa. O que vai acontecer se tudo acontecer? O que vai acontecer se as piores coisas acontecerem? Para onde eu corro? Quem que eu tento salvar primeiro dos meus queridos aqui? Os adolescentes ou os velhinhos? Tem de tudo. Tem adolescente, tem velhinho. Você tem cinco minutos... Esse tipo de dilema, tipo escolha de Sofia, é uma sacanagem você propor para as pessoas. Você tem cinco minutos para salvar o seu neto ou a sua mãe. de 96 anos. Tem que ser salvo. Sua casa está pegando fogo. Você vai entrar e vai palcar a quarta. Bom, eu fico bem preocupado em certos momentos com esse tipo de... É um início de pânico, não sei, uma coisa assim. Não é uma coisa tão grave assim que precisa virar um tratamento ou ingestão de remédios ou coisa assim. Estou fazendo análise também. A análise passou a ser um bar. E você faz faz muito tempo? Dois anos. Dois anos. É. Que coisa, né? Você faz também, não? Há pouco tempo, mas faço. Agora readaptou no Skype. Fiquei uma semana sem fazer, mas mudou a análise, né? Eu já não sei mais o que falar, na verdade. Porque antes estava super claro. Falava da minha cabeça, da minha família, da minha vida e tal. E agora eu meio não sei mais o que dizer. Eu fico falando sobre as ansiedades em torno da pandemia. Então meio que desconectou um pouco das minhas angústias pessoais e virou uma questão coletiva, estranha. Então eu estou meio reaterrissando assim na minha terapia. É estranho. E eu acho também estranho essa coisa de ser online. Eu falei para ela isso. Primeiro porque a gente nunca está olhando no olho da pessoa. Isso é estranho. Quando você olha o olho da pessoa, o olho do outro está desencontrado. Então se você olhar a câmera... Não, isso é muito importante. O que eu acho mais estranho é fazer a terapia no meu escritório. Fica... É parecendo um Skype. Não fica parecendo terapia. Porque terapia tem aquela coisa de você entra em uma sala reservada. É aquele espaço. É meio uma igrejinha, né? Um confessionário, assim, que você entra ali. Agora eu estou no meu escritório. Então estão as minhas bagunças, do meu computador aberto aqui. É estranho. E principalmente também uma coisa que eu acho que é uma angústia típica desse momento é a quantidade de coisa que você precisa de alguma forma manter. Mantém pensamentos. Estar ciente de se informar, elaborar e ter opinião. É um conjunto de coisas muito, muito grande. para mim, a cabecinha de século XX é dificílimo de manter esse equilíbrio, sabe? Eu não consigo ver tudo. Não consigo ver a quantidade de podcasts e lives. Ah, não dá, né? E boletins. Não dá. É muita coisa. Então, eu vou tenteando, assim, marco para ver depois, aí não vejo. e aí você fica sempre com a sensação de que perdeu uma informação importantíssima. Mas você tem perdido, não é? E o que você está desenhando aí? O quê? E o que você está desenhando aí? Mostra para a gente. O Bolsonaro, que às vezes ele pega e faz uns riscos. Ele faz uns riscos. Hoje, no meio da coletiva, ele recebeu um bilhetinho. Aí ele parou, ficou olhando, ele olhou com uma cara meio tensa, assim, seguindo. O Correio Elegante. Acho que foi algum tweet que imprimiram para ele e mandaram. E algumas ideias que tem muitas iniciativas de juntar fundos de solidariedade e arrumar como se chama? Kit de higiene e cesta básica para um monte de gente. Várias, várias iniciativas. Aí, se vê tantas iniciativas, fica pensando, o pessoal deve estar sendo abastecido. Não, não está. Não está. Isso não faz nem cosquinha. Não, isso, assim, ajuda. Porque quem é... Não, sim, ajuda. A pessoa que recebe faz toda a diferença do mundo, mas a escala do... problema é tão grande que... Tu diz que foi a Rosana Pinheiro que contou de como os evangélicos estão nessa... Bom, os evangélicos de um modo geral sempre estiveram, Sempre fizeram isso. Nessa área de atendimento à precariedade, assim, nas prisões, na Caracolândia, não sei o quê. Nos próprios bairros. Nos bairros, no desemprego, tudo, estão lá. Pois é. E o que tem te chamado mais a atenção no comportamento social? No que você tem visto em rede social? Você acha que as pessoas estão... estão pirando? De que forma? é um tipo de coisa que já vinha acontecendo antes da pandemia, que é... Eu fico com receio de usar termos como politicamente correto ou incorreto, mas é um certo pânico em relação a termos, em relação a coisas que são ditas. eu acho que uma boa... um bom exemplo disso é o BBB, o Big Brother. Eu não assisto o Big Brother porque eu nunca assisti, nunca achei sentido naquilo, tal, tal. Mas eu acompanho as pessoas que acompanham o BBB. É inevitável, né? Pois é, é inevitável. Vejo pelo Twitter, não tenho o que fazer. Eu sei quem eles são, mas eu não tenho a menor ideia da cara deles, é muito louco. E eu fico pensando nesse rigor, um rigor enorme com posturas, com códigos que precisam ser exatamente daquele jeito e não de outro. Uma falta de flexibilidade para entender como é que as coisas se dão. As coisas não são assim... não são em linha reta, né? Eu vou dizer uma coisa aqui que eu não sei se eu devia dizer. Agora já foi. Há um tempo atrás a gente ia fazer uma coletânea de histórias dos três amigos e acabamos desistindo em função dessa... desse problema. A gente achou que não ia existir um território mais ou menos civilizado para uma... Para o contexto... Um debate solto, para você... Os dois três amigos. O que acontecia naquela época, o que eram os anos 80, o que eram os anos 90, não sei o que, é hoje, blá, blá. Então, eu acho que isso é um problema assim, que está agudo agora, está mais agudo agora, mas já vinha se apresentando antes da pandemia. E você acha que está mais agudo na pandemia? Porque eu tive a sensação contrária, quase. Eu estava achando que arrefeceu um pouco porque entrou uma coisa muito mais importante do que a questão dos termos e do léxico e tal. Você acha? Eu não sei. É possivelmente seja algo que eu espero que seja verdade e eu não estou prestando muita atenção. Mas é porque na minha cabeça... Você acha, eu vou passar a achar também. Eu tenho o contrário. Em geral, eu acho o que você acha. Então, eu mudo de opinião. Se você está achando, eu acho. Você sabe, né? Mentira, você fala cada coisa. Não sei se você presta atenção no que você fala. Eu não presto muito não. Mas você fala umas coisas incríveis. Imagina. Teve uma que você falou sobre o que é a visão do mal. O que distingue a visão do mal dos católicos e dos evangélicos. Eu caí para trás, dura. Estou até hoje. com essa história. Que coisa. É uma belíssima sacada. Só... Eu acho que isso... Uma tortura. Sei lá. É, Laerte. E o que mais, hein? Acabou o assunto. Não, essa é a minha entrevista. Na verdade, isso não é entrevista. Eu ligo para as pessoas para perguntar o que elas estão achando, na verdade. Porque eu não tenho muita entrevista para fazer na sua torta do campeonato. Pois é. Eu estou tão escancarado. Eu fico me sentindo como alguém que devesse ter uma resposta. Quando você pergunta assim, e que mais? Eu deveria ter uma... Eu deveria mostrar agora aquela história do lavô estar novo. Não, mas a gente perguntar disso, então. Porque, assim, tem essa coisa agora que está acontecendo sendo que está todo mundo falando, 100% das pessoas falando que o mundo vai mudar. E todo mundo esperando que o mundo vai mudar para melhor. Queria saber a sua sensação em relação a isso. Para onde você acha que a gente parece estar indo diante de uma situação como essa? Não, eu acho que tem por que mudar e tem para onde mudar, eu acho. Não sei se vai mudar. porque depende de uma quantidade de coisas absurda. No que que a pandemia, por exemplo, pode calçar um desejo ou uma percepção da necessidade de mudar em relação ao aquecimento global, ao respeito com a natureza, a questão das florestas, dos índios. No que que essa pandemia pode ajudar a mudar numa boa direção isso? Não é claro, não. A gente fica muito mais na área do desejo. Eu tenho esse desejo e espero que consiga de alguma forma ajudar nessa direção. Eu também acho isso muito. Eu acho que na verdade ele é só um significante assim que as pessoas projetam nele o que as pessoas esperam que o mundo seja. Porque do mesmo jeito que os ambientalistas, os socialistas estão falando isso e que agora o capitalismo vai acabar ou que a gente vai entender a mudança climática, o supremacista branco está achando que agora é hora do genocídio, o evangélico fanático está achando que é hora da segunda vinda de Cristo, os espíritas que é hora da desencarnação total. Tem uma linha do pensamento evangélico que é como é que se chama isso? Tem uma escatologia pronta aí assim. O mundo não é que não vai acabar, ele precisa caminhar nessa direção porque isso de alguma forma está escrito. Muito bom. É o desfecho, né? É o desfecho da Bíblia, é o final da Bíblia, é o desfecho. É. Que maluquice, Luete. Bom, o pior que pode acontecer. Já estava avisado. Depois não fala que não avisou. Isso é outra coisa que você apostou que há um tempo também foi antes da pandemia que um tempo atrás tinha uma... Que horror isso. Desculpem, gente, mas... Numa geleira que estava desgelando descobriu-se uma quantidade de novos vírus que estavam lá congelados. Isso é verdade. É verdade. É pura verdade. Sim. então o corona pode ser só parte de uma história que a gente vai ter que viver aí de alguma forma. Luete, se cuida então. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, agora não. Agora sim, não. Tá bom. só que eu me sinto sempre... Que bom que essa conversa foi assim toda solta, porque em geral eu me sinto agoniada quando eu... Eu acho que eu deveria ter uma opinião iluminadora ou trazer uma coisa que apontasse uma direção. Não sei. É que você já faz isso tão bem nos seus cartoons, eu acho que é uma síntese tão profunda que não precisa te explicar muito mesmo. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu gostaria, inclusive, de não deixar esse esse sentimento de pânico e contaminar muito o meu trabalho. Eu gosto que as coisas vazem sempre. Não quero fazer um trabalho impermeável ao que eu sinto. Mas eu também não quero fazer coisas muito engajadas, não. Eu acho que é importante deixar solto, deixar um espaço para uma certa desobediência, para uma busca, para uma coisa assim. O Ricardo Coimbra falou isso a respeito da morte do Rubem Fonseca, dizendo que é quase como se fosse impossível hoje existir outra vez o Rubem Fonseca com aquela literatura feroz que ele tinha, sem cuidados. Eu gostaria de manter um pouco disso, sim. Em geral, eu sou meio bem comportada com o meu trabalho. Mas é importante manter essa porta aberta. Laete, obrigado muito pelo seu tempo. Estou com muita saudade. Espero que a gente se encontre um pouco antes pessoalmente. E acaba logo esse seu livro aí, vai. A gente precisa ler isso daí, Laete. Vou acabar. Eu aguento mais, Letirinha Su. Eu aguento todo dia, mas, poxa, a gente quer 400 páginas aí, poxa. Mas fica. A gente precisa dessa bíblia aí. Acho que vai sair menor. Acho que não vai sair 400, não. Estava uma coisa meio... Meio pretenciosa também, sabe? Ah, para. Vai, duvido. Duvido. É, porque tem coisas que não são da minha alçada. Fazer uma história realista, testemunho de um tempo, para ali, para lá. Não é muito isso a minha praia, né? Então, eu estou procurando acertar essa ideia, que é um anseio que eu tenho há muitos anos, com a minha praia, com o que eu conheço do que eu faço. Tá bom. E piano? Obrigada. Está tocando piano? Está tocando piano? Muito mal. Ah, então toca um pouquinho, vai. Toca alguma coisa para a gente ouvir. Então, espera um pouquinho, que eu estou descendo a escada e está escuro lá embaixo. Oba. Cuidado na escada. Espero não ir. Eita, não. Esse é o Richard. Que susto que você me deu. Ele piscou na tela, Richard. Bom, agora vai ficar com essa luz aí. Está ótimo, está ótimo. Tchau, tchau. Deu pra ouvir? Deu, que maravilha! E o que que era isso? Hã? O que que é? Essa é uma música que eu fiz há muitos anos. É sua? Em homenagem a um chorão. É. Nossa, Let, que beleza. Uma valsinha. Nossa, que lindeza. Antiga, né? Coisa antiga. Em homenagem a um chorão, nossa. Como ouvi. Let, um beijo. Pra você também. Obrigada. Fica bem. Fica bem. Fica bem. Fica bem. Fica bem. Fica bem. Fica bem.